Música Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como um mar O Tim foi um dos meus grandes amigos, eu adorava o Tim, mas foi o motivo de eu escrever a biografia dele, que eu adorava o Tim. Claro, ele era uma figuraça e além de todo o talento, a personalidade dele, o estilo, o Tim foi a pessoa que mais Ele me fez rir na minha vida, mais que Chico Anísio, Jô Soares, Renato Aragão, qualquer um, nenhum comediante me ferri tanto quanto o Tim era Porque ele era um comediante nato também, ele tinha um timing de comédia, ele perdia o amigo, mas não perdia a piada ali e tudo Então foi esse o motivo que eu me liguei tanto ao Tim E também porque quando eu produzia A Elis Regina em 69 Eu ouvi, ia sair um compacto do Tim, mas é com o Primavera, a música do Cassiano Quando o inverno chegar Eu quero estar Eu quero estar Cante aí comigo vocês Onde eu tô Eu quero estar Junto a ti Eu 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 ouvi aqui, eu fiquei louco, né? Que maravilha, genial. Quero conhecer esse cara. O produtor me apresentou. Eu falei, Tim, ó, tô produzindo o disco da Iris Regina e a Iris tá querendo dar uma avançada no repertório, quer gravar umas coisas diferentes e tal. Vai lá no estúdio, mostra umas músicas pra ela. Ah, legal. E o Tim foi pro estúdio e aí tocou duas, três músicas ali, já com os músicos e a Iris. Quando ele tocou, these are the songs I wanna sing, ah, a Iris ficou louco, essa aí, vamos gravar. Mas quando, é agora. Foi agora. Passou ali a harmonia pros músicos, Antônio Adolfo, Luiz Cláudio Ramos, me lembro, Luizão, baixista, e o Tim mesmo tocando violão. E a Iris lendo a letra, foram, gravaram duas horas, gravaram tudo direto. E foi engraçado porque a Iris, você sabe, ela não gostava de dividir palco com ninguém, né, e microfone, era a coisa dela. Mas, ela ficou tão louca com o Tim, ela podia só gravar a música do Tim, ela queria repertório pra gravar. Mas ela chamou o Tim pra gravar com ela. Isso foi bacana dela, né. E agora você imagina, Tim Maia e Elis Regina. Era meio Tim Maia versus Elis Regina, porque eles eram ultracompetitivos os dois. Então, o brinco com ele foi mais que um dueto, foi um duelo ali do Tim e da Elis, né. Mas, realmente, foi uma gravação histórica, né, pra música brasileira. E foi o que revelou o Tim Maia, porque a Elis era a maior cantora do Brasil na época, e o Tim era completamente desconhecido. Foi o lançamento do Tim Maia. Ele ficou muito grato a mim e ficamos amigos. Daí que nasceu a nossa amizade. Vim aqui no programa do meu amigo Faro cantar aqui no ensaio. Viu, Isabel? Vim aqui cantar para vocês, mas vim filosofar também, viu, Faro? Agora eu vou filosofar. Legal. Obrigado. Tudo é tudo e nada é nada. Fortíssima essa, hein? Ora, em 66, eu era... Eu era repórter, estava começando como repórter no Jornal do Brasil. Era estudante de design na Escola Superior de Desenho Industrial. Louco por música. E aí ganhei o festival da canção com a música Saveiros, minha e do Dori Caymmi. Música do Dori Caymmi, letra minha, cantada pela Nana Caymmi. Ganhamos o festival. Música do Dori Caymmi. Nem bem a noite terminou Música do Dori Caymmi. Vão os saveiros para o mar Levam no dia que amanhece As mesmas esperanças No dia que passou Então, eu apareci, né? Tinha 21 anos. E... Então, o Flávio Cavalcante, que era um grande personagem da televisão, um produtor de programas musicais, bem escandaloso, e um cara mais... rei da televisão, sabia todos os truques, mas foi o cara que inventou o júri de televisão. Antes, o Flávio Cavalcante não tinha. Essa instituição tem júri depois para tudo. Júri do Chaprinha, do Silvio Santos, de todos os programas. Vamos, Alexandre! Vamos às notas, começando pelo Erlon Chave. Não, não, perdão, maestro, pelo José Messias. O júri do Flávio, ele chamou seis ou sete, acho que seis, críticos de música de vários jornais, rádios, tudo, e para dar opinião ao vivo, era o programa ao vivo, havia o cantor lá, cantava, e cada um falava o que tinha, às vezes esculhambavam os cantores, teve uma briga com o Sérgio Ricardo, pavorosa, teve história o programa ali, e era um programa muito polêmico. Ele me botou nesse júri de música. Era júri, todo mundo diz, smoking, era um júri emitido à besta, assim, e esse programa se chamava Um Instante Maestro, que era um programa de debates, de música, né? E aí o programa fez tanto sucesso que ele fez a grande chance, que era um programa de calor, né? Mas com a mesma bancada de jurados, todo mundo smoking, só que às vezes eu ia de smoking short, porque era no auditório da TV Tupi no Rio de Janeiro, na Urca, ao vivo, no verão, sem ar-condicionado, é claro, né? Você ficava louco de calor, então eu botava o smoke, botava aquele short embaixo, chinelo, e duas horas ao vivo, a gente fazia o programa ali. E essa grande chance, eu estava lembrando, foi um programa de caloros importante, porque o primeiro ganhou o Emílio Santiago, e o segundo ganhou o Alcione Amarrom, e ganhando, deixando em segundo lugar o Armandinho, o gênio da guitarra, do bandolim, da guitarra baiana, tudo Armandinho, tinha 14 anos. Então a minha experiência misturava ali, eu estudava design, era louco por música, e comecei a trabalhar em televisão, foi aí com o Flávio Cavalcante, nós fizemos vários programas aqui na TV Tupi de São Paulo, em 67, foi o ano também do chamado Festival dos Festivais, da Record, aquele que foi o Ponteio do Edu Lobo, Roda Viva do Chico Buarque, Alegria, Alegria do Caetano, Domingo no Parque, Gilberto Gil, o cantador, Dori Caymmi e Nelson Mota, com Elis Regina, a música do Toquinho, do Geraldo Vandré, é aquele festival que botou, Eu e a Brisa, do Johnny Alf, era desse festival, um festival que botou dez hits, dez músicas de sucesso, foi, é considerado, fizeram até um filme, uma noite em 67, um documentário sobre esse festival, que foi quando apareceu o Tropicalismo. de que servem meu canto, se meu peso é um amor que não morreu, ah, se eu soubesse ao mesmo chorar, cantar, vou só sem cantar. Em 67 foi um ano-chave na minha vida, eu tinha 23 aninhos, coitadinho, não sabia de nada, até brinquei com o Caetano, há tempos atrás aqui, e o Caetano naquele tempo, eu não tinha noção do que eu estava escrevendo, eu falei, também não, é porque a gente era muito novo, e esse pessoal pegou uma responsabilidade muito grande, como os festivais, como não tinha, já era a ditadura, mas relativamente frouxa, mas os deputados foram caçados, não podia o sindicato, associação de estudantes, associação de bairro, tudo isso foi fechado, os canais de comunicação da sociedade civil estavam abafados pela ditadura, então os festivais de música que acabaram sendo o porta-voz da discussão política, ali, então, tinha cada artista e as suas torcidas, extrema-esquerda, centro-esquerda, centro-direita, tinha o Simonal, tinha o Geraldo Vandré, o Chico Buarque, as torcidas, aquela coisa passional, então esses coitadinhos desses garotos com 22, 23 anos, todos, viraram da noite para o dia porta-vozes de política, de tudo, e óbvio que ninguém estava preparado para isso, então, o festival talvez tenha adquirido uma importância histórica maior, por isso que se tornou um palco político também, mas com a qualidade desses compositores, claro que bastaria ser um festival de música, já estava de muito bom tamanho. bem, é um... Tchau,